Vai ficar bonito ou não vai ficar bonito galera? Já tudo concluído, praticamente finalizados aqui o serviço desse viaduto. Conforme vocês já viram aí nos últimos vídeos, ele todo concluído. Olha que top galera, vamos nessa que as coisas aqui estão chegando aí na sua finalização. Na última vez que nós passamos por aqui, boa parte já estava pavimentada com asfalto, faltava concluir ali em cima, o viaduto sobre a linha férrea, barreiras ali de proteção laterais. Aquelas barreiras New Jersey, gramados bem bonitos, tá sendo feito aí as suas proteções, as drenagens todas prontas, os barrancos aqui, todos praticamente concluídos, vão ser feitas aí as finalizações pra fazer a hidro-semeadura. E esses detalhes finais já estão sendo aí executados aqui em cima. Estão finalizando as juntas de dilatação, abriram aqui as fendas e estão sendo aí finalizados os acabamentos de pintura dos viadutos, praticamente tudo finalizado. Também olha aquele barranco ali, como é que está bonito, olha que inclinação. Isso é muita maestria para quem opera uma máquina e faz um serviço desse. Olha que show de bola, que detalhe muito bem feito. Logicamente galera, que aqui tem bastante sujeira ainda no local da obra, que vai sendo retirado os materiais, eles vão limpando aos poucos. Isso aqui com certeza também vai ser tudo gramado. Vão aplicar aí a hidro-semeadura aqui nessa região pra poder fazer aí a restauração da vegetação, está bem bonito aqui, praticamente tudo concluído. Os acessos aqui, as conexões, praticamente tudo finalizado. Tem pouquíssima coisa aqui para ser feita, eles estão dando prioridade às partes mais difíceis, porque o mais fácil é tranquilo de fazer. Então aqui a única coisa que eles vão fazer, é dar prosseguimento aqui nessa pavimentação daqui de cima fazer um aterrinho aqui, coisa pouca. Talvez é só preencher mesmo com asfalto. Talvez seja até um asfalto mais grosso para fazer essa conexão aí. E acabou, tá pronto. Vai ficar bonito ou não vai ficar bonito galera? E aqui, quem vai sentido sul já vai pegar direto ali, paralelo a esse acesso aqui para cima do contorno. Lembrando que é de quem vem de Cariacica e região, da BR-262. Quem vem de Minas Gerais, quem vem do Rio de Janeiro, quem vem de Cachoeiro de Itapemirim. Toda aquela região de Cariacica vai acessar sentido norte, sentido Ana Cruz, Linhares, sul da Bahia, noroeste do Espírito Santo. Vai pegar por aqui, e seguir viagem, ao invés de passar lá por dentro de Carapina, que é naquele sentido, ali, à direita. Vai pegar à esquerda aqui e vai seguir viagem. Aí a entrada para o condomínio Alphaville Jacui. Você vai seguir. Logo aí você já vai ter o acesso para quem vai pegar a nova rodovia aí do contorno do Mestre Álvaro. Aí já vai seguir à direita, acessar o contorno do Mestre Álvaro ou seguir embaixo. Aí passando por baixo do viaduto e vai seguir sentido sul no sentido Rio de Janeiro. Quem pegar à direita, vai sentido norte do Espírito Santo, sentido sul da Bahia, Linhares, aquela região, estão sendo finalizados aí os últimos detalhes do pavimento, que são as juntas de dilatação sobre os viadutos. Da última vez que nós gravamos, eles ainda não tinham terminado. Aí as barreiras desse viaduto sobre a linha férrea, hoje já tá finalizado. Vamos mostrar apenas os pontos que tiveram significativas evoluções desde o último vídeo. Pessoal, também já tá finalizando as juntas de dilatação, a parte inferior totalmente concluída. As pavimentações tá sendo removido aí e todo o restante de terra que tava em excesso ficou sendo armazenado aí por um período enquanto estavam sendo executadas obras em outros pontos, agora essa. Vai sendo removida e utilizada aí para fazer os nivelamentos desses morros aqui. Onde que eles estão jogando nesse ponto aí? Por exemplo, eles fazem a uniformização para ele não ficar com esses barrancos tão índremes, eles fazem a suavização aí dessas inclinações e vai ficando bem bonito a saída. Os acessos aí para quem for pegar essa parte inferior dessa estradinha já existente. Aí que dá acesso aos centros industriais aqui da região, ao Polo Piracema, o Tins. Toda essa região aqui já está tudo concluído. Pessoal, finalizando aí o serviço. Pavimentação, toda já pronta. Seguindo em direção ao norte. Toda a terra que tinha aí na estradinha de serviço, na estradinha auxiliar aí de serviço, já foi removido. Viaduto concluído. Daí a gente já teve a oportunidade de passar caminhando sobre ele, já tudo concluído. Agora vamos seguir aí sentido norte, mostrando todas as atualizações para vocês, todas as intervenções que visam finalizar e entregar a obra. Lembrando galera, que essa rodovia está sendo construída entre os quilômetros 249 e 275 da atual BR-101, aqui no estado do Espírito Santo. Aqui a cabeceira sul, a gente está no quilômetro 275. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário. Deixe o seu gostei. Deixe o seu não gostei. Se for o caso, compartilhe nossos conteúdos caso tenha gostado, que isso vai ajudar bastante este canal a continuar crescendo e levando cada vez mais até você. Conteúdos dessa região metropolitana da Grande Vitória. Agora a gente está aqui no segundo viaduto, sentido norte. Boa parte do percurso aqui está interditado para circulação. O pessoal está trabalhando ali, então acho que é por questões de segurança. Está tudo impedido nas passagens. Mas já mostrando aí para vocês, estão sendo finalizados o serviço. Vamos voltar. Vamos mostrar esse trecho aqui para vocês. Estão sendo finalizados a pavimentação das canaletas de drenagem. Os trechos onde antes você podia descer e pegar a via lateral para poder seguir a estradinha de serviço agora estão sendo finalizados esses pontos que ficaram. O trânsito é interditado, permitido apenas para o pessoal que está trabalhando realmente aí na obra. Esse acesso aqui, para a curva do Índia e região, aqui concluído também. Aí em cima, o viaduto, conforme você já vir aí, nos últimos vídeos, ele todo concluído. Vamos só dar um panorama para vocês, de como está essa parte aqui da obra. Já restabelecendo a vegetação aí na parte lateral direito, onde foi retirada a terra já vai acumulando a vegetação em pouco tempo. Creio que a gente vai ver isso já restabelecido. Já quase que em sua plenitude. Olha que top galera, esse trecho aí, que está sendo finalizado. Sendo feitas essas últimas intervenções, basicamente estão sendo finalizados. O paisagismo e essas canaletas de drenagem. E realmente a obra está ficando pronta, está sendo finalizado. Até que enfim, para quem é a primeira vez que está acompanhando a gente aqui, dá uma olhada na playlist para você. Dá uma observar desde lá no início dessa obra. Temos dezenas de vídeos explicando o desenvolvimento, mostrando boa parte das etapas de construção dessa rodovia. Há mais de um ano a gente acompanhando essa obra e em breve a gente vai estar tendo a oportunidade de participar da inauguração aqui dessa rodovia. Inscreva-se neste canal, deixa aí o seu comentário, seu gostei, para você ficar por dentro das atualizações desse período de finalização da obra. Por enquanto pessoal, está sendo necessário desviar por esse ponto aí. É um trecho bom que é trecho do traçado antigo da viazinha vicinal. Vamos em frente, vamos dar uma conferida? Logo depois do presídio, a gente mostra de novo para você. Aqui galera, a gente está perto do presídio. A parte de retorno já está, também, praticamente concluída. Pessoal hoje, trabalhando, fazendo nas drenagens laterais, as últimas sendo finalizadas. Pintura toda pronta. A gente imaginou que não teria essas proteções aqui no canteiro central. Agora dá pra gente ver aí fixadas as defesas metálicas. Já tudo pronto. Vamos torcer para que tudo se confirme com relação à inauguração. Por que essa obra é de extrema importância aqui para a região metropolitana da Grande Vitória? Pois ela tem feito bastante falta, né? Principalmente no quesito que diz respeito à preservação de vida. Por que muitas pessoas acabam perdendo a sua vida aí nesse trecho? Que sempre fora muito perigoso. Um trecho de intenso movimento e de muito fluxo aqui na região. Nessa parte do perímetro urbano aqui do município da Serra. Vamos seguir hoje sentido norte. Aí galera, já chegando aqui na cabeceira norte. Defesas metálicas também sendo instaladas. Show de bola. Tá ficando top né galera? Trânsito interditado ali. Impedido em diversos trechos da rodovia. Então não é muito aconselhável tentarem passar por aqui. Porque com certeza você não vai conseguir fazer o trajeto por completo. E ter que pegar os desvios aqui nas regiões mais rurais, talvez você se perca. Então, por hora, evite tentar passar aqui pela região das obras. Olha que top. Estou passando aqui pela contramão. Mas lógico, por enquanto não tem trânsito aqui. Já chegando aqui na cabeceira norte. Já praticamente concluídas as instalações das defesas metálicas. Muito show. Uma dúvida que a gente tinha já sanada. Olha que legal. Muito bonito você não acha? Tá ficando top? Show de bola, mas show de bola mesmo. O pessoal tá trabalhando ali no dia de hoje. Vamos só dar uma conferida daqui de perto. Fazer um sobrevoo e mostrar pra vocês. Inscreva-se neste canal e vamos em frente. A única coisa que vai ficar faltando pra poder liberar o fluxo sentido sul, aqui por baixo pra fazer a intervenção ali de conexão do contorno do mestre Álvaro, atual BR-101, vai ser apenas a sinalização horizontal, que são as pinturas de faixa, divisão de sentido, essas coisas. Olha o serviço sendo executado. Obra de responsabilidade do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Uma obra do governo federal sendo executada aqui pelo consórcio CMA, consórcio Mestre Álvaro, aqui no município da Serra, Espírito Santo. Entre os quilômetros 249 e 275, aqui do município da Serra, vai encurtar grande parte do trecho do perímetro urbano aqui, que é bem caótico o trânsito nos horários de pico. Esse movimento de veículos vai ser retirado praticamente de dentro da cidade e vai ser transferido aqui para esse desvio que está sendo construído, que é o contorno do Mestre Álvaro. Lá embaixo, conforme vocês podem observar, as defesas metálicas já foram instaladas nas laterais, estão sendo instaladas na parte central, também. Olha que legal, já sendo finalizado esses detalhes para a posterior liberação dessa parte inferior, para o fluxo de quem vem da região norte, da região de Linhares, São Mateus, da região noroeste do estado do Espírito Santo, da região de Montenópolis, Colatina, Pancas, Alto Rio Novo, Água Doce do Norte, São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco. Todas essas pessoas passarão por esse trecho aqui, caso venham do sentido sul em direção a Grande Vitória ou em direção ao Rio de Janeiro, pela BR-101. Lá, quem vem da região noroeste a BR-259, tem acessar a BR-101, e seguir o seu caminho em direção ao sul, tirando isso galera, pouca coisa faltando. Lógico que são detalhes, detalhes também tem o seu prazo de execução, não vai ser uma coisa de um dia para o outro que vai ficar totalmente finalizado, mas está sendo finalizado. E é isso, a você que acompanha nosso canal com vídeos dessa obra, deixe o seu comentário, diga aí, o que você está achando? Quais são suas expectativas para essa obra que vai ser entregue? E aí, fala para a gente, tem intenção de passar por aqui, quando? Deixe seu comentário, pessoal um grande abraço, muito obrigado por seguir com a gente. Vamos em frente, até ao próximo vídeo. e aí